Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeos pro canal e hoje pessoal eu vim aqui trazer um vídeo um pouco diferente que vocês não estão nada acostumados porque eu não vou mostrar tela de jogo, não vou jogar com vocês, não vou fazer nada disso. Eu vim fazer um vídeo mostrando o meu material escolar completo 2021 pra vocês porque vocês me pediram, alguns de vocês nos comentários, como já tá em janeiro, daqui a pouco já volto as aulas vocês estavam pedindo pra fazer um vídeo mostrando meu material escolar, eu fiquei tipo assim, ué, mas meu canal é de jogo e tal mas eu não achei uma péssima ideia e tô tentando trazer aqui pra vocês esse tipo de vídeo, tomarem que vocês gostem até porque eu não sou uma pessoa assim, eu não sirvo pra ser um youtuber vlogger, essas coisas assim, sabe? eu sou mais no jogo mesmo, que é minha praia, eu não tenho experiência com isso mas então me perdoem qualquer coisa aqui que aconteceu nesse vídeo, não sei, que eu não sou acostumada a fazer vídeo desse jeito mas enfim galera, já vai tindo o seu like aí embaixo, se inscrevendo se você ainda não for inscrito se você está sendo novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e já vai me seguir em todas as redes sociais que estão aí na tela e na descrição do vídeo também mas então, bora lá! Bom galera, eu vou tentar não enrolar muito nesse vídeo, eu vou tentar mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês aqui e assim, né, como eu disse, eu não sou uma youtuber de vlog, essas coisas assim então, me perdoem qualquer coisa, entendeu? É isso mas bora lá começar, eu queria falar, antes que me perguntem, porque eu tenho certeza absoluta que se eu não falar nesse vídeo, vão me perguntar nos comentários mesmo falando, já me perguntam, né, mas enfim pra quem não sabe, esse ano, 2021, eu estou indo pro terceiro ano do ensino médio sim, é meu último ano na escola e vamos lá, né, vamos seguir a vida mas enfim, eu estou indo pro terceiro ano comentem aqui embaixo pra qual ano escolar vocês estão indo aí e é isso, e antes que me perguntem se eu vou voltar às aulas presencial se eu vou voltar à aula EAD quer dizer, voltar não, continuar no EAD, né, que é educação à distância é... gente, eu... a minha escola vai... eu acho que ainda vai continuar EAD eu não tenho certeza, mas acho que não vai voltar ainda não o prefeito daqui adiou a quarentena, então a gente vai continuar tendo tudo EAD e o meu material, tipo assim, todo o meu material, 100% do meu material que eu vou mostrar aqui de 2021 é tudo reutilizado de 2020, do ano passado porque ano passado eu não usei nada, né, pelo fato de não ter aula presencial e essas coisas mas então eu estou reutilizando tudo porque está tudo em boas e perfeitas condições então eu não tenho a porquê de eu comprar tudo novo, né, eu estou reutilizando tudo do ano passado Ah, e eu sei que alguns de vocês, o pessoal lá do Instagram vai vir comentar aqui Larissa, eu conheço essa blusa sim, gente, quem é lá do Instagram conhece essa blusa aliás, se você ainda não me segue, é arroba larigameroficial mas enfim, galera, eu nunca trouxe algum vídeo com o meu rosto aqui no canal com essa blusa mas eu falei, ah, vou trazer, né, vou trazer estou aqui com ela, mas enfim, vamos parar de enrolar e bora lá logo pro vídeo mostrar o meu material, galera mas então, a minha bolsa, minha mochila, essa daqui é a mesma do primeiro, eu fiquei o primeiro, o segundo, o ensino médio e agora o terceiro com ela essa daqui, ó, galera é da... não sei qual é o nome Kippen, eu esqueci do nome mas enfim, caso vocês perguntem a marca, é essa, né mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês agora tá meio pesada, porque as coisas que eu vou mostrar tá tudo dentro dela, mas enfim aqui na frente, tem esse bolso aqui que eu não sei... ah, tá, lembrei o que eu guardo nele gente, um ano sem mexer na minha mochila, né porque ele tá parado aqui em casa mas enfim aqui eu guardo a minha calculadora científica ai, que chique mentira, eu não queria precisar usar isso daqui não mas enfim, minha calculadora científica é... o que mais que tem? compasso e... acho que não tem mais nada o que é isso? eu achei uma scrunchie minha chique enfim, é só isso que tem aqui na frente no bolso da frente minha calculadora científica, meu compasso e uma scrunchie que eu achei perdida aqui mas enfim, bora lá ai depois... calma, nem tô mostrando pra vocês ó, ai depois dessa parte aqui da frente tem esse bolso aqui, ó cadê? esse bolso daqui que... o que que tem aqui? meu estojo? só... só tem meu estojo, ó só tem meu estojo e por dentro é assim, ó ai, eu não consigo mostrar porque eu tô sentada mas enfim é... meu estojo esse daqui e gente, ele é muito grande tipo, eu comprei ele no primeiro ensino médio eu acho mas se... eu fosse comprar tudo no ABC eu não compraria toda essa coisa que eu tenho hoje, né? mas enfim na quarentena eu mudei bastante mas enfim nossa, eu lembro que eu fazia letra enfim... calma isso eu mostro mais pra frente se tiver no meu caderno enfim... esse é o meu estojo aqui de 100 pence da Kipling que eu acho ele um pouco grande se fosse hoje em dia eu compraria um bem menor com certeza mas... tá tudo em ótimas condições eu vou reutilizar tudo, galera mas enfim... é... ai, o nome do macaquinho sei lá se ele tem mas... Helene o nome do macaquinho desse daqui é Helene e o nome do macaquinho da mochila é Vera é Vera mas enfim... ai, como é que eu vou abrir o estojo ali em pé? eu quero mostrar pra vocês mas enfim... abrindo o estojo aqui tem esse... essa parte que tem os elásticos aí... hum... aqui eu guardo as minhas... estabilos ponta fina e aqui... e aqui tem outros estabilos também a preta que não coube aqui mas enfim... e aqui eu guardo as brush pens pra fazer letra eu já devo ter perdido o costume de fazer letra eu não sei mais fazer letra porque eu passei um ano sem fazer letra entendeu? quantas vezes eu falei letra mas enfim... hum... eu passei mais de um ano sem fazer letra porque eu não escrevia nada não fazia nada no caderno mas enfim... essas brushes aqui que eu uso é a marca essa daqui é da CIS Metallica a prata essa daqui eu comprei o kit que é da CIS... é... a CIS normal aquarelável essa daqui é da CIS que é duas pontas é uma roxa olha... vou mostrar mais de perto pra vocês essas duas aqui é da Tombow é da Tombow cadê? é da Tombow gente... é da Tombow que tem duas pontas também ó... essas duas minha amiga trouxe dos Estados Unidos pra mim porque ela sabia que eu gostava de fazer letra essas coisas ela chegou e me deu eu falei meu Deus mas enfim da Tombow e o resto é da CIS e as mesas tabelas aqui gente normal eu amo caneta ponta fina eu juro pra vocês eu amo muito caneta ponta fina mas enfim depois ai gente eu tenho um toque então pra mim tem que tá tudo arrumado tudo alinhado desculpa mas eu tenho esse toque a minha vida inteira eu tinha eu tive na verdade enfim depois daqui vem essa parte aqui que se eu vira ah talvez caia tudo mas eu vou mostrar pra vocês o que que tem tem uma tesoura não sei pra que que eu não uso tem esses mini clips aqui que é um clip bem minúsculo mesmo que eu uso pra aprender e trabalhar essas coisas ai aqui na parte de cima tem essas esses marcantes calma pera tô me embolando tem uma o que que é isso gente caneta permanente preta aqui tem uma fine pen da Faber Castell azul escuro olha fine pen é ponta fina tá focando menina aqui ó ai não vai focar agora porque eu não sou desse tipo de blogueira assim não esses negócios assim não sei o que eu falei agora mas enfim e eu tenho esse kit de marca texto tom pastel da Faber ó gente esse kit de marca texto tom pastel da Faber bem chique mas enfim eu amo esses marca texto gente enfim nossa caneta voou aqui enfim esses negócios que eu mostrei aqui ficou na parte de cima na parte de cima do estojo olha galera aqui ó a parte de cima fica aqui ai aqui pra baixo tem eu tenho essa mini régua de 15cm que eu deixo no estojo porque quando eu tô com o príncipe de pegar a régua grande eu já pego a do estojo que tá aqui mesmo ai eu deixo ela aqui no canto ó aqui no cantinho ai eu tenho também 4 marca texto eu tinha mais mas acabou a tinta ai eu falei ah não vou comprar um ai não esses 4 marca texto da Stabilo Boss é 2 tom pastel e 2 neon tem cabelo aqui é um azul pastel roxo pastel o rosa neon e o amarelo neon ai vocês não tiveram conseguindo enxergar muito bem como eu disse eu não tenho experiência experiência zero com isso entendeu então é eu tenho esse mini grampeador da Capricho comprei acho que no primeiro ano também sei lá gente é tudo antigo porque eu reutilizo tudo que dá pra reutilizar entendeu tudo isso é que eu usei no primeiro ou segundo ano entendeu é isso ela tem essa borracha que no caso eu tenho outra aqui em casa nova que eu ainda tenho que pegar e colocar mas enfim essa borracha aqui da Faber Castel ela é perfeita é minha borracha favorita ela apaga tipo muito bem e não solta muito pó sabe ela é sei lá eu rasguei a embalagem dela porque ela já tava ficando pequena mas enfim aí eu tenho esse post-it também que é pautado post-it com linha eu tenho aí o grafite da minha lapiseira que já já eu mostro pra vocês a lapiseira e eu tenho esse post-it aqui ó pequeno é desses tom pastel que eu também acho que eu devo ter desde o primeiro ano ó esses daqui enfim deixa eu colocar aqui de volta porque eu tenho toque com isso então tem que ficar tudo assim sabe ai que ódio por que que eu uso assim enfim aí eu já mostrei o grapeador eu tenho esse apontador mini apontador Faber Castel que é você coloca o lápis aqui ele abre sabe não cai a sujeira pro estojo enfim por que que eu tenho eu não sei porque eu uso lapiseira mas eu tenho e tá aqui no estojo entendeu eu tenho essa fita corretiva eu amo corretivo em fita sério é tudo aí enfim eu tenho esse daqui é que no caso tá acabando mas a gente releva qualquer coisa eu compro no meio do ano quando precisar eu tenho essa cola em bastão desse tamanho mesmo porque eu nem uso tá aqui no meu estojo não sei por que também que eu não uso aí eu tenho ai essa caneta nossa nem lembrava da existência dessa caneta é uma caneta big intense de fina nem lembrava da existência dela aí eu tenho essa lapiseira aqui ó lapiseira normal 0.7 porque eu amo lapiseira fina e caneta fina que é muito melhor pra descrever eu tenho essas duas canetas da big normal que eu uso pra fazer provas essas coisas eu tenho uma preta e também eu tenho essa caneta da pentel que é ponta fina também galera ela é muito boa eu uso ela pra escrever nos meus cadernos sabe ai jesus amado gente eu não sei focar entendeu eu não sei então vai ficar assim mesmo gente minha primeira vez fazendo vídeo de material escolar e essas coisas porque né nunca fiz antes e enfim é isso daqui que tá no meu estojo galera basicamente isso acho que eu mostrei tudo ó mostrei tudo daqui ó os marca-texto não vou virar porque senão cai tudo os marca-texto marca-texto post-it e aqui embaixo tem a lapiseira com caneta e essas coisas porque no meu caderno eu gosto de decorar assim eu gosto de pegar caneta preta e uma outra cor pra quem não sabe eu faço color code color code pra quem não sabe é você separa uma cor pra cada matéria e gente vocês vão falar assim no comentário nossa é muito organizado e tal sim gente a minha vida inteira eu sempre fui e eu não consigo não ser organizada eu não sei porquê mas eu tenho muito toque com essas coisas e eu não consigo não ser organizada enfim gente problemas na vida aí mas eu sempre uso eu tenho color code por exemplo pra bater sei lá pra gramática é roxa eu pego o aí eu uso o qual é o nome disso? a brush pen a brush pen roxa com a estabilu roxa e o corpo tipo pra decorar e o corpo o texto do caderno é com a caneta preta que no caso é essa daqui que é muito boa e eu amo essa daqui mas enfim o meu estojo é basicamente isso entendeu? tudo do primeiro do segundo vai pro terceiro mas enfim é tudo é o que vai aqui gente é meu estojo meu estojo e às vezes uma garraça de água que eu levo porque eu tenho preguiça de sair e levantar e ir no bebedouro sim eu sou preguiçosa mas enfim aí na mochila os cadernos vai ficar pro final então fiquem até o final pra ver os cadernos aí depois a mochila eu já mostrei essa parte essa parte que fica o estojo aqui e a mochila também tem esse esse bolsinho aqui em cima que eu não uso pra nada sei lá eu coloco qualquer coisa dele e esse bolsinho aqui do lado que o que tem aqui eu não sei vou ver agora ah gente calma aí deixa eu tampar aqui a minha minha carteirinha de estudante porque assim quando você chega lá na minha escola tem várias catracas e aí você tem que passar esse cartão na catraca pra liberar pra você entrar entendeu mas enfim é isso eu tô tampando pra não mostrar as informações mas enfim é isso daqui que tá no meu nesse meu bolsinho nossa tem um gloss eu deixei um gloss nesse mesmo bolso eu nem lembrava da existência dele nem sabia que eu tinha ele não sei de onde que veio mas tá aqui ah eu lembro aí eu lembrei agora enfim o último bolso que falta é esse grandão aqui que é o de fuscadern e tudo mais e eu não tô conseguindo mostrar a mochila entendeu eu tô aqui toda estromelhada mas enfim como é que abre é aqui que abre como é que abre pelo zíper minha filha mas enfim aqui vai os meus cadernos passas essas coisas que eu vou mostrar pra vocês agora ahn oi eu achei 2 reais aqui eu estou me sentindo rica depois né você entendeu estou me sentindo rica 2 reais aí eu pego o dinheiro e fico tacando na minha bolsa mesmo que eu uso na cantina essas coisas eu taco na minha bolsa aí o que que é isso ahn minha agenda ó gente minha agenda 2020 isso aqui no caso eu vou trocar é a única coisa que eu vou comprar de novo esse ano é a minha agenda 2020 que no caso 2021 que eu vou comprar né porque essa daqui é a agenda 2020 e não tem como eu usar uma agenda de um outro ano em um ano diferente né mas enfim eu ainda não comprei eu ainda não comprei eu vou comprar qualquer dia eu compro desse pra me organizar porque a agenda pra mim é essencial que eu me organizo nela entendeu mas enfim ahn aqui tem os meus cadernos aí meus cadernos são esses dois nossa mas eu só tenho dois cadernos sim eu vou explicar o porquê esses cadernos aqui são que marca qual que é a marca mesmo esqueci o nome calma que eu esqueci o nome caderno inteligente caderno inteligente são os cadernos inteligentes e eu vou usar pra sempre esses cadernos entendeu porque eles são perfeitos eu pensei que eu não fosse me adaptar com eles mas eles são assim tudo aliás esse daqui é da marca da Yasmin Galvão vocês conhecem a Yasmin Galvão esse daqui esse daqui é a coleção dela do caderno inteligente mas enfim eu tenho esses dois e eu vou mostrar pra vocês como eu separo as minhas matérias nossa tá no ensino médio tem dois cadernos finos assim eu vou explicar pra vocês como que eu me organizo esse caderno aqui eu uso pro ensino médio pras matérias do ensino médio já já como eu disse já já eu vou explicar pra vocês como eu divido aqui eu uso pro ensino médio e esse daqui eu uso pro técnico pra quem não sabe eu faço ensino médio junto com o técnico de farmácia e eu uso esse daqui pro técnico ele é muito lindo caroço babado mas enfim eu vou ficar eu tô com esses cadernos desde o ano passado é desde o segundo ano nossa gente se esses cadernos inteligentes existisse desde quando eu tava no Fundamental 2 ia ajudar tanto minha vida mais tanto mas agora não eu tô usando no segundo e terceiro ano do ensino médio nos últimos dois anos da escola mas enfim pra quem não sabe caderno inteligente é assim você consegue tirar as folhas dele por exemplo calma peraí que eu vou coisar aqui olha aqui por exemplo aqui ele também tem as divisórias gente é tudo o site do caderno inteligente é tudo eu amo mas enfim aqui ó por exemplo aqui começa a física meu olha gente tudo bem eu dou um maior trabalho pra fazer eu fiz de física química essas coisas inglês mas enfim caderno inteligente você consegue tirar a folha calma aí deixa eu pegar consegui pegar a folha aqui primeiro você pega a folha e você consegue tirar assim você fala nossa você arrancou a folha do seu caderno não eu não arranquei tem como devolver no caso que é um pouco difícil pra devolver porque a câmera tá virada pra mim mas a gente tenta ó pra devolver é só fazer assim ó só pegar esses negócios e colocar de volta e aí como que eu me organizo entendeu voltou gente tá uma folha normal folha normal e aí como que eu me organizo por exemplo num dia eu tenho quatro matérias cinco matérias do ensino médio só do ensino médio aí eu vou eu tenho uma pasta sanfonada aqui em casa que eu não levo pra escola eu deixo aqui em casa mesmo e nessa pasta sanfonada eu divido as matérias por exemplo eu coloco essas folhas aqui são de português essa de matemática essa de biologia essa de química essa de física essa de filosofia essa de sociologia e aí eu divido entendeu e aí por exemplo amanhã eu vou ter aula de sociologia química inglês e sei lá matemática aí eu pego as folhas dessa matéria e coloco aqui no caderno inteligente né porque você consegue colocar tirar e colocar a folha como eu mostrei aqui pra vocês eu acho que vocês já devem ter conhecer o caderno inteligente e afins mas eu tô explicando assim como que eu me organizo mesmo e a mesma coisa com o do médio galera esse daqui é o caderno do médio do médio não do técnico esse daqui é o caderno do médio do ensino médio e esse daqui é o caderno do técnico esse caderno do ensino médio é o grande e esse caderno aqui do técnico é o tamanho médio mas enfim é a mesma coisa com o do técnico eu separo as matérias e tudo mais e depois eu ai que bonito gente que tudo antes eu sabia fazer elétrico ó tudo do técnico que matéria é essa é antiriginzina que matéria é essa galera farmacologia essa matéria é farmacologia olha meu caderno sempre foi assim e ai eu sou assim gente não consigo ser desorganizada mas enfim é a mesma é a mesma coisa com o do técnico tipo eu tenho as minhas divisórias e tal e ai eu levo as folhas do dia isso é bom porque não pesa entendeu tipo você não arranca a folha do seu caderno você consegue devolver e é muito bom e tipo eu só fico comprando refil entendeu esses dois cadernos aqui que eu tenho vai ficar pro resto da vida tipo a não ser que eu estrague eles ou quebra entendeu não sei mas eles vão ficar aqui comigo pro resto da vida eu só vou comprando refil é no site do caderno inteligente é 20 reais o refil entendeu de folhas de folhas então eu só fico comprando o refil e trocando mas as capas eu vou ficar assim pra sempre entendeu com eles eu só vou mudando as folhas de dentro porque eu compro separadamente e isso é muito bom porque você economiza você não tem que comprar aquela quantidade de caderno todo ano e é isso o caderno inteligente pra mim é tudo entendeu porque eu consigo me organizar muito melhor do que qualquer outra coisa o caderno inteligente é tipo caderno barra fichário ao mesmo tempo entendeu é bem legal mas enfim aqui eu tenho essa pasta com folha como é o nome dessa folha gente eu tô tanto perdendo uma imaginada é folha folha de fichário folha de fichário que eu uso pra sei lá não sei eu uso pra resumo resumo redação essas coisas é o que mais ah eu tenho duas pastas também diferentes nossa esse vídeo tá ficando muito longo mas é porque eu quero fazer tudo um vídeo só eu não quero separar em partes enfim tomara que vocês estejam assistindo até o final se você assistiu até aqui comenta aqui embaixo não sei comenta comenta caderno inteligente comenta caderno inteligente aqui embaixo eu olhei pro caderno e falei comenta caderno inteligente aqui embaixo se você assistiu até aqui eu tenho essas duas pastas que eu guardo trabalhos e provas que eu recebo da escola enfim essa daqui é a minha pasta pro ensino médio essa daqui é a pasta pro meu técnico né gente quando você faz técnico você tem tudo duplicado entendeu porque é como se você estivesse fazendo outra escola são novas matérias entendeu da área que você escolhe e enfim eu tô amando mas é isso eu tenho essas duas pastas que uma eu guardo as provas e trabalhos do ensino médio médio que eu falo ensino médio tá galera que eu sempre falo assim médio eu sou acostumada e a outra do técnico mas enfim é só isso que tem galera o que mais que tem tem essa parte ah então eu tenho essa minha apostila de química orgânica também aqui dentro que é do técnico também gente é tudo técnico mas enfim hum é basicamente isso meu material eu acho que acabou né gente do céu foi muito grande esse vídeo mas enfim ah e teve gente uma vez que ficou pedindo pra eu mostrar meus letterings eu não sei como que descobriram eu não sei se eu falei em algum lugar mas falaram que mas descobriram que eu fazia lettering essas coisas no caderno e o povo tipo pedia pra eu mostrar e falava assim lá você faz coisa do seu material escolar e aí você mostra seus letterings junto que eu quero ver e tal essas coisas mas enfim olha por exemplo esse daqui é de matemática eu fiz um resumo de matemática resumo de matemática sobre ângulos por exemplo meu color code de matemática é vermelho aí eu tenho esse daqui foi meu resumo de matemática sobre triângulo esse daqui é semelhança de triângulos eu fiz um resumo também deixa eu ver se tem a parte de trás não, não tem triângulo que tem a parte de trás aqui mas enfim como eu disse galera eu tenho color code onde eu faço vou mostrar pra vocês eu coloco o título com a brush da cor do color code dessa matéria no caso matemática é vermelho e aí eu faço o título de vermelho aqui com a brush pen e eu uso a estabilo e aquela caneta preta pro corpo por exemplo a estabilo pra fazer subtítulos e o resto pra escrever normal o corpo do texto eu uso a caneta preta e o meu color code deixa eu ver qual que é eu acho que eu decorei mas enfim eu tenho adotado aqui nossa gente eu tenho até planos de estudo eu fiz até planos de estudo ano passado tá tudo aqui mas deixa eu ver aqui o meu color code deixa eu pegar aqui ó esse aqui é o meu color code entendeu as matérias que eu uso as cores que eu uso pra cada matéria por exemplo português português na minha escola abrange gramática literatura e redação e aí pro português no caso os três que eu uso é roxo matemática vermelho biologia verde claro química rosa história azul geografia verde escuro inglês prata que é aquela brush pen prata lá da cis metálica que eu te mostrei física amarelo filosofia laranja e sociologia rosa claro é isso galera basicamente isso e eu também tenho um color code pro pro técnico também galera pro pro caderno técnico também por exemplo cada matéria do técnico eu uso um color code uma cor diferente no caso eu não anotei aqui mas eu sei de cor por exemplo farmacologia é rosa escuro farmacotécnica é roxo bioquímica básica é azul imunologia é rosa claro e farmacognosia laranja enfim eu tenho esses color codes pro pros negócios do técnico gente acho que a parte que eu mais gostei do meu caderno do técnico foi a parte de farmacologia tá muito nossa eu amei a organização ó de farmacologia eu amei eu achei tudo entendeu e ó os post-its outros também de acordo com a cor da matéria ó nossa gente eu lembro que eu tive que decorar isso aqui pra prova eu quase me matei mas tudo certo tudo certo olha gente e aí tem além da folha com pautada com linha o caderno inteligente também tem essas folhas assim sabe que é toda branca que no caso faço esses mapamentais essas coisas resumos e afins e gente eu amo o caderno inteligente por causa disso que tem dá pra você fazer tudo olha meu Deus do céu quanta coisa isso foi só no início do ano do ano passado porque o resto foi tudo EAD e eu não escrevi nada no canário do EAD na hora já não aprendi nada também meu Deus o tanto de coisa mas esse professor tacava matéria em nós eu lembro misericórdia ele falava assim quer entrar na medicina vai sucesso a isso era bem assim mas enfim ele botava pressão na gente mas enfim é isso galera basicamente isso o vídeo deve ter o que dado umas meia hora 25 minutos provavelmente mas eu consigo mostrar tudo aqui pra vocês espero muito que vocês tenham gostado deixa o seu like aí embaixo se vocês ainda não deixou dentro do vídeo se inscreve no canal se você for novo se você ainda não for inscrito se inscreve aí porque tem vários vídeos legais eu tenho que trazer aqui pra vocês comenta aqui embaixo também pra que série da escola que vocês estão indo eu estou indo pro terceiro e meu último ano da escola depois de faculdade mas é isso galera espero muito que vocês tenham gostado me sigam em todas as redes sociais no tiktok no instagram o tiktok é arrobalarigamer com dois r's no final e o meu instagram é arrobalarigameroficial mas enfim galera foi espero que vocês tenham gostado um beijo até a próxima tchau tchau